Se você quer ser feliz Lá se encontra os partideiros Pra cantar samba de horde não há moda Só no canto em queiro Pra cantar samba de horde não há moda Só no canto em queiro Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Passar uma noite gostosa Vou te salvar de raiz E mulheres maravilhosas Eu vou te dar a dica Decidi que o meu lhe fica Lá se encontra os partideiros Pra cantar samba de horde não há moda Só no canto em queiro Pra cantar samba de horde não há moda Só no canto em queiro Moçada vamos embora Que o pagode vai começar O pagode lá no canongueiro Vai até o sol caia No samba do canongueiro Se vê partideiro de todo lugar Do rio de Alcântara, de São Gonçalo Do porto, da pedra até de Maricá Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Passar uma noite gostosa Vou te salvar de raiz E mulheres maravilhosas Eu vou te dar a dica Decidi que o meu lhe fica Nós encontramos os partideiros Pra cantar samba de horde não há moda Só no canto em queiro Pra cantar samba de horde não há moda Só no canto em queiro Quando eu canto meu samba No meu peito retinia Eu cantava lá no canongueiro Na cidade se ouvia Se a negada invocada E já não quer nada com os áfagos seus Leva ela no canongueiro E serás o primeiro a dar graças a Deus Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz